Gente, volta aqui pro palco porque tem música com eles, André e Mauro, que já fazem parte da família aqui do programa Universo. Me contem tudo do Escondenado. Primeiro, né? Bem-vindos novamente. Tudo que é bom retorna aqui pro programa. E eu sei que vocês estão com música nova. Fotografia, é isso aí? Leozinho, prazer imenso estar aqui mais uma vez. A TV Era Tuque sempre recebe a gente de braços abertos. Estar aqui mais uma vez é uma honra. Maravilha. E sim, estamos com música nova. Lançamos há mais ou menos um mês. Nós já temos a felicidade de anunciar que já batemos mais de 200 mil visualizações lá no YouTube. Que custoso, caramba. Clipe oficial tá rolando no YouTube. A música está em todas as plataformas digitais. E ela tá linda, feita pra galera, é pra nossos fãs, pra galera que acompanha a gente. Que maravilha. E você, Mauro? Me conte tudo no Escondenado porque aqui também é empresário. Feliz demais, eu sou. Aqui é músico, canta, mas também empresário. Costumo dizer que eu só não beijo na boca, mas trabalho com uma honra. Tô muito feliz de estar aqui mais uma honra. Fica aqui uma mensagem de paz, né? Você já viu que hoje nós vamos ter ali uma elaboração de drinks também, né? Então você como empresário que gosta de estar envolvido aí com as bebidas, com a gastronomia, hoje pode até apreciar ali. E o pior que saindo daqui lá no balde vai ter também ficha técnica e experimentos de novos drinks. Tá vendo só? Já dá uma espiada ali, nosso querido Júlio. Já vou pegar um pouquinho lá deles também. Boa demais estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente tem um carinho muito grande por vocês. Então bora, bora curtir música. Fotografia, pode chamar? Fotografia. É, aqui no Universo Melhor Início da Sua Tarde com André e Mauro. Bora lá, solta o som. Vamos nessa, fotografia! André e Mauro ao vivo. Quero saber sua opinião Já entendi que acabou, mas o motivo não Então, você ainda não apagou as fotos Olha todas e me conta Achou algum erro? Porque eu não dei conta Presta atenção E a gente devia ter beijado na boca Ter se amado mais entre uma foto e outra A gente devia não ter brigado à toa Ter se cuidado mais entre uma foto e outra A gente devia ter feito mais amor do que fotografia Eu quero saber sua opinião Já entendi que acabou Mas o motivo não Então, você ainda não apagou as fotos Olha todas e me conta Achou algum erro? Porque eu não dei conta Tá vendo? São fotos de um casal perfeito Que não se amava direito A gente devia ter beijado na boca Ter se amado mais entre uma foto e outra A gente devia não ter brigado à toa Ter se cuidado mais entre uma foto e outra A gente devia ter feito mais amor do que fotografia A gente devia ter feito mais amor do que fotografia A gente devia ter feito mais amor do que fotografia Ah, eu tô, tô empolgado Quando eu tenho uns amigos que cantam, eu também quero cantar Mas Deus não dá asa cobra não Porque eu seria insuportável Se eu tivesse esse dor da voz, ia ser um negócio sério Essa música fotografia, a gente tá muito feliz Porque ela retrata a realidade de muitos casais E não só no âmbito sentimental Muitos amigos, no âmbito profissional também Aquelas pessoas que vivem muito a vida social Que esquecem a vida pessoal Tava comentando com o André Esses dias que a gente passou o meu aniversário O pessoal postava foto comigo na rede social Mas não me ligava Pra dar uns parabéns Pois é Eu disse que eu não me ligou O que gastar crédito, né? Os amigos que eu tenho assim A mão fechada Mas isso é verdade mesmo Hoje as pessoas fazem tudo nas redes sociais E esquecem que o contato mais pessoal Mais íntimo Vale muito a pena Eu conheço muitas pessoas Que não querem nem fazer mais ligação E às vezes também Querem mostrar algo que não existe, né? O que a gente mais tá vendo recentemente aí é o quê? Dos casais terminando, ó Sofoco Me chama aí pelo quadro de fofoco Que você vai largar o doce Largar o doce Contar você e Ramon Lisboa Vai ser um negócio sério A vida de Instagram, né minha gente? É o que a gente mais vê E o que todos nós comentamos Que é aquela vida de aparência Infelizmente Agora o problema Não é a pessoa que tá vivendo de aparência É você que cai no conto da pessoa Aí não pode, né? Agora a gente tá aqui com André e Mauro Vocês já são Bora moleque Vocês estavam mostrando Galera, sejam todos muito bem-vindos Eu tava falando pra Léo Do lançamento, né? Que vocês fizeram E antes da gente pedir música Queria que vocês falassem Da agenda de show de vocês Que toda quinta agora Vocês estão se apresentando, né? Exato A gente tá muito feliz com a agenda de shows A gente descansa um pouquinho em agosto Pós São João Pós São Pedro E agora a gente tá de volta com tudo Iniciamos o nosso projeto Quinta-feira Open Bar com André e Mauro Quem é raiz Vai lembrar que de 2015 até 2020 Foram cinco anos de Open Bar Toda quinta com André e Mauro Então agora abriu uma nova casa Chamada Invictus Aqui em Salvador Lá na Monodias, na Pituba E a gente foi convidado Pra reviver essa quinta Open Bar Então a gente tá tendo a honra Vai ser André e Mauro DJ Nelson Carvalho Que é um querido E a banda Sun Prime Vai ser maravilhoso Você falou em Open Bar Quem é aqui da turma Que mais gosta de ir? Você falou com o próprio aí Não, tirando você Não, eu fui apontar pro meu baterista Falou com o próprio aí Tirando você Eu fui apontar pro meu baterista Nada, é você Tirando você Quem é que chega junto aí com você? Filipinho O que não tem de tamanho Bebe É, rapaz Ninguém assim A gente olha Pô, menino quieto Parece um príncipe, né? Só parece Só Menino, nome de música Música André e Mauro E a música dele Eu não consigo ser fiel Simbora 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 André e Rocha Rocha Vamos embora Vamos embora Mais uma vez Estou me envolvendo Consciente Que eu vou trair Eu sei que vou trair O clima é de romance Mas eu tô doidinho pra fugir Só pra trair Eu sei que eu não presto mesmo pra ninguém Até que chorei mais cedo Porque eu tô contente Presta atenção Eu falo mesmo abertamente Vai Eu não consigo ser fiel Um dia tô com a Amanda E no outro com a Raquel Eu não consigo ser fiel O meu corpo tá gritando Mais uma noite no bordel Eu não consigo ser fiel Um dia tô com a Amanda E no outro com a Raquel Eu não consigo ser fiel O meu corpo tá gritando Mais uma noite no bordel Eu não consigo ser fiel Bora, Leozinho Bora, Leozinho Eu sei que eu não presto mesmo pra ninguém Até chorei hoje mais cedo Porque eu tô contente Eu falo mesmo aberto Eu não consigo ser fiel Um dia tô com a Amanda Um dia tô com a Amanda E no outro com a Raquel Eu não consigo ser fiel Eu não consigo ser fiel O meu corpo tá gritando Mais uma noite no bordel Eu não consigo ser fiel Um dia tô com a Amanda Um dia tô com a Amanda E no outro com a Raquel Eu não consigo ser fiel O meu corpo tá gritando Mais uma noite no bordel Eu não consigo ser fiel Fala, Mauro Eu não consigo ser fiel André e Mauro Eu não consigo ser fiel O nome dessa música Deve ser cara de pau Você viu que a gente falou de amor E agora já veio pra uma Justamente já reverteu toda a situação E o nosso show é isso A gente vai do romantismo Uma bagaceira muito rápido Isso é bacana Porque todo mundo Tá ali curtindo o evento A gente começa Todo mundo disciplinado E tomou um negócio O suco da confusão E já no final da festa Já tá todo mundo daquele jeito Já estamos no clima Dia do Barmei Hoje a gente vai fazer isso É, hoje é dia do Barmei Agradecer aos meninos André e Mauro Sejam muito Todas as vezes Que vocês quiserem O palco aqui é de vocês Pra gente É uma gratidão receber amigos Viu? E mais uma vez então meninos É nessa quinta-feira Que horas Exatamente A gente tá muito feliz Obrigado pelo convite mais uma vez Vocês não sabem da importância Que tem na nossa carreira Tá maravilhoso Maravilhoso Chega que cortou a emoção Ah, não tem álcool não? Dá pra ele experimentar Dá por dois Dá pra ele experimentar Por favor Continua falando da importância Esse aí é lindo É gostoso É sempre bom demais É sempre um prazer imenso Estar aqui nesse palco Palco que já propagou a gente Diversas vezes E tá aqui mais uma vez Lançando uma música Fazendo som pra galera É uma satisfação imensa Viu? Meninos Redes sociais Eu vou pedir pra Junior Fazer outro Já tá ali fazendo outro Redes sociais Arroba Andrei Mauro Nosso Instagram E lá tem todas as informações Tem YouTube Tem as plataformas digitais O Tinder Tinder não O Tinder não No YouTube Nosso clipe Nossas Cunhas Confundiu as redes sociais Uma mensagem de paz Meu povo Muito obrigado pela audiência Pela companhia Um grande beijo pra vocês Amanhã em Quintô Estaremos juntos A partir das 12h45 Né Alex? Exatamente Gente A gente vai ficando por aqui Agradecendo o carinho A audiência Na certeza De que amanhã Após o que vem o povo Vem de 45 Programa Universo Vamos de música? Vamos Agora Tá aí Mauro Fotografia o nome da poesia Essa é a música Beijo gente A gente devia Ter beijado na boca Ter se amando mais Entre uma foto e outra A gente devia Não ter brigado à toa Ter se cuidado mais Entre uma foto e outra A gente devia Ter beijado na boca Ter se amando mais Entre uma foto e outra A gente devia Não ter brigado à toa Ter se cuidado mais A gente devia ter feito mais amor do que fotografia É que a gente devia ter feito mais amor do que fotografia Bora do início, bora do início, né? Quero saber sua opinião Já entendi que acabou Mas o motivo não Tem no contrabaixo Yuri Largarra Olha todas em mim